Bom, deputado, o senhor é um dos mais jovens parlamentares que lutaram, inclusive, pela aprovação do Fundeb. É um fundo que vai ser destinado à educação básica de R$ 16 bilhões. Agora, o governo Bolsonaro trabalhou para rejeitar o Fundeb. É um absurdo, porque ele é o fundo que vai salvar a educação brasileira. Por que o governo estava trabalhando contra? Estava trabalhando primeiro. O governo, na verdade, sequer participou da discussão inicialmente. É uma discussão que na Câmara dos Deputados já estava rolando há mais de cinco anos. E o governo, no final de semana, antes da votação, veio com uma proposta de tirar dinheiro do Fundeb, da educação básica, para passar para o Renda Brasil. E falavam que, se não tirasse o dinheiro da educação básica, do Fundeb, você não teria o dinheiro para a Renda Brasil. Eu, como liberal, defendo o programa de renda mínima como um programa social mais eficiente do que todos os outros. Para mim, isso acabava com todos os outros programas sociais e instituía uma renda mínima mais robusta possível. Porém, não tirando dinheiro da educação básica. Um dos problemas, que, aliás, foi apontado em campanha pelo próprio Bolsonaro, eu me lembro de comentar isso, elogiando, ele dizia que o investimento no ensino superior público no Brasil é quatro vezes o investimento do ensino básico. E isso elitiza o nosso gasto com a educação, porque quem frequenta a universidade, em regra, é elite. Os mais pobres sequer terminam o ensino médio, porque o índice de invasão escolar é mais de 50%, mais da metade dos brasileiros não termina. Então, ele defendia, justamente, inverter essa pirâmide de investimento. Menos investimento no ensino superior e mais no ensino básico, que é o que eu defendo. Agora, ele foi na direção contrária. Ele defendeu um jabuti, utilizar o Fundeb, que fura o teto, por força de emenda constitucional, para tentar furar o teto através do Renda Brasil, o que desmoraliza o próprio Paulo Guedes também, porque, se ele defende a agenda fiscal, ele não pode defender um gasto a mais que fure o teto de gastos, o novo regime fiscal. Então, o governo lutou contra até o final, e depois de aprovado o Fundeb, inclusive, você teve um requerimento de retirada de pauta, apresentado pelo líder informal do governo, que é o Arthur Lira, o deputado, um dos mais influentes ali no Centrão, e o governo foi derrotado, o Centrão acabou votando a favor, o governo acabou orientando a favor, mesmo assim, deputados bolsonaristas, mais ligados ao presidente, votaram contra, e, no outro dia, o presidente da República teve a cara de pau de fazer uma publicação. O nosso governo é um governo que valoriza a educação, constitucionalizamos o Fundeb e tornamos permanente. Peraí, a proposta não partiu do governo, vem sendo debatida desde a legislatura passada, e o governo Bolsonaro não só não participou do debate, como lutou contra. Mais do que isso, o governo defendia uma proposta que, no ano que vem, não tivesse Fundeb. Ou seja, a gente já teve um blackout na educação nesse ano, em razão da pandemia. No ano que vem, o governo também defendia que a gente não tivesse aulas no ensino básico para ter um alívio fiscal. Sem o Fundeb, mais de 4 mil municípios não teriam condições de conceder a educação básica. O Fundeb não é a solução para todos os nossos problemas, mas, sem uma estrutura básica para que os professores da educação básica possam trabalhar, aí não tem como a gente partir para discussões maiores. Hoje você tem uma realidade em que milhões de brasileiros vão para a escola meramente para comer a merenda, no ensino básico, principalmente, e não resolver esse problema orçamentário para depois resolver o problema de programa, o problema estrutural, o problema de gestão é uma insanidade. É porque, se não tivesse o Fundeb agora, os 5.570 municípios brasileiros, muitos deles são pobres, escolas do interior, norte e nordeste, iam fechar. E ainda teve votos bolsonaristas a favor da Bia Kicis, que era vice-líder, foi destituída e tal, e teve também o deputado lá, o Príncipe Orleans e Bragança, que também votou, que é ligado ao Bolsonaro, votou contra, né? Quer dizer, é um... Despaltera o negócio desse, você votar contra a criança que está estudando ali, é uma coisa inexplicável, né? Não tem justificativa à política, à orçamentária, o nosso gasto é insuficiente, sim, em educação básica, não é no ensino superior, no ensino superior realmente a gente tem um problema grave de gestão e de estrutura das universidades, porém, no ensino básico, você tem, além de um problema de gestão, menor do que no ensino superior, mas também existente, você tem um problema de orçamento mesmo, você tem um problema de estrutura. Eu conheci, nos últimos anos, com o Movimento Brasil Livre, mesmo no mandato parlamentar, praticamente todos os estados do Brasil e muitas cidades muito pobres e do interior, em que a própria professora, os próprios auxiliares dos professores tiravam o dinheiro do bolso para pagar a merenda das crianças, em creches, em escolas que ensinam ali crianças até o quinto ano, até a primeira fase do ensino fundamental. Então, é uma realidade realmente muito difícil e já com o Fundeb em vigor. Você imagina retirando esse recurso, aí realmente faltaria dinheiro mesmo para a folha de pagamento, para pagar mesmo o salário desses professores, desses auxiliares, que trabalham aí principalmente em creches e no ensino fundamental 1. É porque esse Fundeb tem 16 bilhões e, a partir de agora, vai aumentando a participação da União cada vez mais até 2026, 23%. Mas esse dinheiro todo, ele ainda é suficiente ou insuficiente para resolver os problemas da qualidade de ensino no Brasil? Ainda falta muita coisa? Eu acho que, em termos de recursos, é um gasto satisfatório no ensino básico com o aumento do Fundeb. A grande questão agora é a gente fazer uma gestão. A gente tem um problema, eu tive a oportunidade no ano passado de conhecer o modelo educacional japonês de perto, e um problema brasileiro é o excesso de cargos de pessoas que não pisam em sala de aula, o excesso de cargos administrativos e burocráticos que são basicamente intermediários da administração pública, mas que não são pessoas que efetivamente estão na sala de aula ou fazendo, como diretor da escola, a gestão da educação. A gente tem muito gasto com estrutura burocrática e isso é um problema, isso é uma deficiência que precisa ser solucionada. A gente tem um problema curricular também. Existe um volume gigantesco de matérias que se aprende no Brasil, mesmo com aluno não tendo nenhuma afinidade com aquela matéria ou não tendo, no futuro, nenhuma perspectiva de utilizar aquele conteúdo. Eu, pessoalmente, me lembro muito claramente de aulas de química e de biologia em que a gente chega num nível, chega num ponto de quantidade de conteúdo que você basicamente chega para a prova para decorar e replicar aquele conteúdo no vestibular. E não efetivamente trabalha a pessoa para a vida real, para o mercado de trabalho, conhecer noções básicas de direito, de educação financeira também, que é fundamental. O brasileiro sai do ensino médio sabendo calcular o mol em química e sem saber o quanto rende uma poupança ou o que é feito com o dinheiro da poupança ou mesmo qual a diferença da função de um deputado federal para um senador da república. Isso é realmente uma distorção que nós temos no nosso sistema que vai além da questão orçamentária que eu acho que, com a complementação do Fundeb, está, pelo menos no médio prazo, razoavelmente resolvido. Deputado Kim, a gente já teve aí, desde que o Bolsonaro assumiu, já uns cinco minutos da educação. Teve o Vélez Rodrigues, que foi um fracasso, tivemos o Abraão Weintraub, que foi pior ainda, quer dizer, você consegue cada vez piorar mais. Aí o Weintraub está lá em Washington, o Banco Mundial ganhando lá 120 mil por mês, ainda bem que foi embora. Agora, por que o governo só tem ministro incompetente na área mais crucial do país? O que acontece com a educação? Olha, eu nem diria que a gente teve aí mais de quatro, cinco ministros, eu diria que a gente não teve nenhum até agora. Basicamente, até o pessoal montou uma piada na Câmara de que o Decotelli, na sua gestão, já fez mais do que o Weintraub. Realmente, entristece você ter uma gestão tão precária na educação, porque o governo quer utilizar a educação como cavalo de batalha de populismo, de demagogia ideológica, de que o grande problema da educação brasileira seria combater o comunismo que está enraizado na educação brasileira. O que não é verdade. O que é verdade é que nós temos vários professores, se não a maioria dos professores, com o viés ideológico de esquerda, mas esse não é o grande problema da educação brasileira, está muito longe de ser, mesmo porque a maior parte dos alunos sequer termina o ensino médio. Então, ainda que houvesse uma grande conspiração comunista para transformar todos os alunos de todo o país em máquinas para votar em partidos de esquerda, em militar, em movimentos estudantis de esquerda, ainda assim, metade dos alunos não terminam sequer o ensino médio, e mais do que isso, em termos de representatividade na universidade, menos de 3% daqueles que vêm de uma família com renda familiar per capita de até 250 reais, ou seja, a gente está falando de uma família em que o pai ou a mãe recebem um salário mínimo e sustentam mais dois filhos. A chance do filho desse pai e dessa mãe, de um dos filhos desse pai e dessa mãe entrar em uma universidade pública é de 3%, enquanto a chance de alguém que tem a renda familiar per capita acima de 15 mil reais é de 40%, ou seja, a educação pública, a justificativa da existência da educação pública é fornecer acesso aos mais pobres, mas hoje os recursos da educação pública brasileira, principalmente do ensino superior, é uma medida de transferência de renda do mais pobre para o mais rico que é aquele que frequenta a universidade. Então, todos esses problemas estruturais não são enfrentados pelo governo porque são indicações baseadas no pensamento do Olavo de Carvalho, baseadas no pensamento do Carlos Bolsonaro, que acham que o ministro da educação tem que estar lá para dar discurso contra a esquerda, para utilizar como um palanque eleitoral contra comunistas e coisas que os bolsonaristas veem debaixo da cama, quando de fato a gente precisa de políticas públicas sérias, para não ser pensadas de maneira técnica. Óbvio, você sempre vai ter ideologia em toda gestão política, quando a gente vai para a urna a gente escolhe uma ideologia, só que a ideologia precisa estar fundamentada, calcada em fatos, em gente que saiba o que está fazendo, o que não foi o caso de nenhum dos ministros que passou pela pasta até agora. É, porque o que você falou aí bem do Olavo de Carvalho, que ele é uma pessoa das trevas, as ideias dele são da idade média, assim que a gente vê no geral, e influenciou esses ministros da educação, assim como influencia também no setor cultural, a gente tem lá um cara no setor cultural da Fundação Palmares que é negro e fala que os negros nunca teve escravidão no Brasil, que uma raça critica os negros, quer dizer, é uma coisa toda distorcida na visão desse Olavo de Carvalho que é o grande guru desse governo. E que agora tenta tirar o corpo fora, ele já tem feito vídeos para os seus alunos e publicações falando que nunca defendeu que tivesse o presidente da República de direita nesse momento, que era precipitado, que na verdade primeiro você precisaria restaurar os sindicatos, a academia, a alta cultura, que ele adora falar, e depois, por último, você ter uma vitória eleitoral. Quando? Não faz nem um ano ele fez uma publicação dizendo que não era mais uma questão ideológica, ou você estava com o Bolsonaro ou você era um canalha, coisa do tipo que ele havia afirmado. Ou seja, há menos de um ano ele estava ali coladíssimo com o presidente da República defendendo tudo que ele fazia, falando que era uma questão de derrotar o sistema, o establishment, e eu não sei que establishment é esse que o Bolsonaro tanto combate, porque ele está sentado com o centrão dando cargos, vice-lideranças, ministérios, cada dia a mais e aumentando verbas de publicidade também para a sua esgotosfera de defesa incondicional de qualquer absurdo que o governo faça. Aliás, é bastante esquisito para um governo que se diz conservador ou liberal apostar tanto em propaganda estatal para defender o seu discurso e criticar tanto imprensa financiada pela iniciativa privada, como se a imprensa oficial fosse coisa de liberal, de conservador e a imprensa independente fosse coisa de comunista. quando a questão sobre direitos individuais vai muito além disso. Enfim, o Olavo representa, não posso nem dizer na academia, porque ele não faz parte do ambiente acadêmico, mas ele representa nas ideias o populismo ou na intelectualidade, o populismo que o Bolsonaro representa na política, na prática. Ele pouco se importa com aquilo que baseou opiniões passadas ou mesmo livros que ele escreveu. eu li o mínimo aquela coletânea de artigos do Felipe Moura Brasil escrito pelo Olavo de Carvalho. Você tem ideias razoáveis ali, você tem resgate de autores conservadores e de liberais, mas o Olavo abre mão de tudo isso, de tudo que ele estudou e de tudo em que ele se aprofundou e tudo que ele defendeu no passado em nome de uma agenda política, ou financeira agora mesmo, que ele está vendendo o curso a rodo também, tem até uma campanha contra a plataforma que ele vem utilizando, para ele colar, ele cola na imagem do presidente quando é conveniente, quando está enchendo os próprios bolsos e quando ele está ganhando fama e descola do presidente quando vê que tem uma queda de popularidade. Obrigado. Obrigado.